Isso aqui eu não tinha visto não Gente, é um jeito da pessoa, poxa Não te falei mais nada nesse canal Como assim? Mentira, você fala de muitas coisas Mas é que eu estou completamente apaixonada por Gap The Series E se você não conhece ainda essa série, essa websérie, na verdade Você tá esperando o quê? Você tem que clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo Porque eu quero que eles continuem produzindo E eles estão entregando uma coisa incrível pra gente E tá de graça pra vocês assistirem no YouTube Mas vocês precisam assistir no canal oficial do Idol Factory Então clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo E vai assistir, se inscrever E dá muita visualização que elas merecem A bicha é bem e a bicha merece E hoje a gente vai trazer eu reagindo A Friend Becky Que são as atrizes que fazem as principais dessa websérie A Mon e a Sam E antes de puxar a vinheta, eu quero deixar bem claro Que esse vídeo aqui é pra entreter vocês A gente precisa respeitar as atrizes Elas brincam com o lance do chip Elas brincam por causa do papel que elas fazem ali dentro da websérie Mas a gente tá aqui pra consumir isso de maneira saudável Então se alguém aparecer enchendo o saco de uma das atrizes Porque ela aparecer namorando com fulano, ciclano, ciclana, sei lá Quem? Porque a vida pessoal delas é delas Que merda? Vocês não aprendem? Se você for essa pessoa Você pega e se desinscreve aqui do canal E você não aparece mais aqui Dá vontade de dar um chacoalhão assim Não vou passar raiva aqui hoje não, hein? Olha, tamo bem, tamo bem Hoje é dia de felicidade Mas é isso, gente É muito importante a gente frisar isso A gente gosta muito de chipar amizades A gente gosta muito de ser entretido com essas coisas Que acontece também com casais héteros De alguma série Ele sempre tem essa troca, essa química Dentro e fora das câmeras É uma coisa super natural de acontecer Mas tem fandoms que às vezes se passam E acabam extrapolando os limites E eu sei que os bagunceiros não fazem isso Então me orgulhem E sejam as pessoas bacanas desse fandom Beleza? Ok Vamos puxar a vinheta e começar esse vídeo Bora E aí, seus bagunceiros Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, então Vamos conhecer um pouco mais Da Fran e da Becky Que eu não conheço ainda muito bem Essas atrizes Até porque é a primeira vez Que eu vejo algo assim da Tailândia Fora Lalisa Manoban Hello Tudo bom, querida? Eu te amo Gente, você sabe que eu sou cadalinha de Blackpink Preciso voltar com Blackpink Por esse canal, né? Por favor E pra gente começar logo esse react Eu quero pedir pra vocês não esquecerem de me seguir nas redes sociais Até porque a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui Vocês que me mandaram Lá no Twitter No Instagram No TikTok não Mas deve ser me segue no TikTok também Que tem um monte de conteúdo exclusivo por lá Aproveita e já se inscreve aqui no canal Se você caiu aqui de paraquedas Porque estava procurando Conteúdo de Gap The Series Aqui é o canal Nós estamos fazendo lives Assistindo a todos os episódios Então se inscreva Não fique por fora deste evento, cara Porque assim eu tô apaixonada demais, entendeu? Tô apaixonada pra caramba Então se inscreva Deixa o like, muito importante Não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo de segunda, sexta, às 19 horas E eu sei que você não quer perder as lives Quando tiver lives por aqui E peço perdão pela minha voz Acabei de passar por um Covid Ixi Pois é, gente O bicho me pegou Nunca tinha pegado antes Mas foi tranquilo Suave, tô bem Tô nova Só a voz ficou meio cagada Mas já volta também Uma coisa importante também pra gente já começar esse react Peço pra vocês seguirem o Portal Gap Brasil A gente trocou uma ideia E aparentemente as meninas têm muitas informações importantes Sobre Gap Atualizações E tudo que a gente precisa fazer Pra manter a série de pé Pra ajudar no engajamento Então vamos lá seguir Portal Gap Brasil no Twitter Pra ficar atualizada do rolê Beleza? Beleza! A Fran que faz a senhorita Sam Ela se chama Eu não sei como é que fala direito, tá? Eu vou falar Fran Eu não sei se é Fran Eu realmente não sei Fico triste aqui Mas é Fran Sarocha Shankin Ah, daí pegou aqui, viu? Não consegue, né? É, daí eu vou deixar pra vocês nos comentários Me falar como é que se diz Ela nasceu dia 8 de agosto Meu Deus, ela nasceu no mesmo dia que a minha mãe Caralho, velho! É aniversário da minha mãe dia 8 de agosto Porra, cara! Eu vou ligar pra ela Eu vou dizer Mãe, tu faz aniversário no mesmo dia da senhorita Sam Que porra do caralho! Ela tem 24 aninhos, gente! E aí nós temos a Becky Armstrong Que aí eu não sei se ela realmente é tailandesa Porque esse nome não tá muito tailandês, né? Becky Armstrong Parece até uma parada, não sei, britânica Aí vocês me dizem da nacionalidade dela Porque é difícil achar a biografia delas, né? Tipo, mais informação Até porque elas são bem recentes, assim, na mídia Elas tão estourando agora E a Becky Armstrong é nossa Diana Ortega da Tailândia, entendeu? Por quê? Porque ela tem apenas 20 anos de idade No dia 5 de dezembro de 2002 Como assim, gente? Como assim ela tem 20 anos e ela nasceu em 2002? Isso aqui não fecha pra mim, tá? Não fecha pra mim! Ah, aqui é quando elas estavam fazendo as fotos promocionais E todos os negócios pra promover a websérie Tá, eu vi algumas coisas por cima Isso aqui eu não tinha visto, não Gente, é o jeito da pessoa, poxa A mão esco... O melhor é a pessoa aqui, ó Encostando na perna E aí ela desce, a moça E a pessoa já tira a mão Não, fica tranquilo Isso aí ia ajeitar ali Ela não deixa que eu ajeito Aham, sim Não, gente, é o jeito da pessoa Oh, para! Oh, meu Deus Mas eu... Meu Deus Eu acho que é porque ele encostou aqui E aí ela... Eu não sei Ei, eu não sei o beijo ainda! Para! Eu quero ver! Ai, eu falei pra você sem spoiler Eu vou bater em quem me mandou esse vídeo, hein? Caramba, desculpa aí Eu sou Becky e eu tenho 18... Como 18 anos? Eu não tenho 20? Isso faz tempo Como? Ah, tá Ela tava nessa série aí Que era um GL do Idol Factory, né? Um GL não Um BL Que é Boys Love Que era o... Ela tava filmando Secret Crush on You E agora tava filmando o Gap the Series A Fran tem 23 anos Então as idades onde eu achei estavam incorretas Tô tão confusa Elas duas cantam também, né? Elas são cantoras Meu querido, eu sou cantora Ah, tá Elas também participaram do Secret Crush on You E agora é o Gap the Series Cara, muito diferente, velho Muito diferente da série Olha isso Olha se parece A Lady Boss Que pisa na sua cara Todo santo dia, hein? Não, nada a ver, irmão Não parece Realmente A gente tá vendo aí Ótimas atrizes, né? Aqui é com o elenco Foto com o elenco Beleza Isso Ajeita a roupinha da gata Lindas Ícones Maravilhosas Que susto, gente Achei que elas iam se beijar Elas fizeram narizinho Narizinho Ai, que fofo Ó, gente Que lindo Eu acho que é diferente lá, né? Não sei se Tailândia Coreia do Sul Mas acho que a galera asiática Tem uma cultura diferente Na parada da amizade Eles têm um carinho Muito grande Assim, né? Tipo A gente vê em Blackpink Que a gente shippa todas elas Que tipo É uma troca de carinhos Muito louca, né? Um ruim Mas eu vejo que isso é muito comum Tanto em outros grupos de K-Pop Também Como Twice Como o próprio BTS Existe uma troca de carinhos Muito grande Na amizade deles E a gente aqui Brasileiro, né? Que já associa A troca de carinhos Como algo a mais Por quê? Porque a gente A gente é um pouco mais coloroso No negócio A gente é um pouco mais fervoroso A gente leva tudo pro outro lado Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada Mas uma parada meio cultural Assim mesmo, né? Porque eu não vejo Que seria tão comum Por exemplo, sei lá Eu fazer narizinho Com uma amiga minha O que que é isso? Mas eu acho que lá É super comum E aí vocês me falam Que nos comentários Vocês que manjam mais essas paradas Pra me explicar Se eu estou certa Se lá de fato Eles tem esse carinho diferenciado Entre amigos Sabe? Porque olha gente Do nada O narizinho Tá narizinho Muito fofo esse carinho Que eles tem, sabe? Eu acho muito lindo O que que tá acontecendo aqui? Peraí O que rolou aqui? Amigas Amigas Friends O que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo O que que houve? Meu Deus Sinto cheiro de gay Brincadeira, gente Mas é que Não entendi Amigas Eu sei que talvez Foi uma brincadeirazinha Mas no universo do Sáfico A gente faz cada piada Que eu vou segurar Porque não é Não é correto Fazer isso aqui, não A pata é fogo, né? Vocês parem de pensar Essas coisas aqui, não Que elas são dois nenzinhos Vocês saem com essas mentes poluídas daqui Não é lugar pra isso, não Essa piada aqui, não Muito bom, cara Do nada Será que é tipo Aquele jogo que a gente faz Assim Não é tipo Não? Ai, mas elas são muito Poquiticas Poquiticas Elas são muito carinhosas Uma com a outra Isso é muito importante Elas são muito carinhosas Muito fofas Eu tô Encantada A galera deve estar Tipo Meu Deus do céu Ela puxou outra pela cintura Deve estar falando coisa no ouvido E o legal é que eu acho Que o pessoal do elenco Também Brinca com esse lance Do chip das duas Se liga só Pegue o microfone Da sua namorada E daí tá todo mundo rindo Elas começam a rir muito E daí a Fran vai pegar O microfone da Beck E vai bater no menino Para com isso Gay branquela Caraca, velho Toda tímida Toda nervosa Ai, eu fico sem graça Eu não acredito ainda Que ela seja A mesma pessoa Que faz a Lady Boss Não é possível Vamos ver aqui Mais uma entrevista Com o pessoal do elenco Aqui a gente tem a Fran E a Beck E aqui é o que faz O marido da Senhorita Seba Olha, ele parece Tão querido Tão simpático Na vida real Nem parece que a gente Quer arrastar a cara dele No asfalto Durante a série, né? Ah O encontro de sushi Eu quero Eu gosto muito, viu? Gostaria Aí a Fran vai dizer Sim, vou levar ela com certeza Mas ela acabou de sair do hospital? O que que tá acontecendo? Gente, o que aconteceu? Gente Ah, ela tava de covid Aí ela ficou no hospital de covid Mas ela tá bem? Tá tudo bem Agora, né, gente? Tá tudo bem Meu Deus Relaxa Olha que coincidência, gente Se eu aqui me recuperando de covid também E não tem nem uma senhorita Sam Pra me levar pro sushi Porra, a jornalista estragou a surpresa Eu posso dizer que eu ouvi dizer que a Fran preparou uma surpresa pra você Amor, tu estragou a surpresa, caralho Porra, meu Pra que inimigos se tu tem essa entrevistadora? Tadinha, meu Ela estragou toda Olha a cara da Fran Ela tá puta na cara E esse aqui já viu que ela estragou a surpresa Que filha da puta É uma surpresa O que que é isso? É uma surpresa, caralho Cala a boca A jornalista acabou de estragar a surpresa Gente, pra que inimigos? Pra que inimigos? Cara Ela expulsando ele Encarnou a senhorita Sam Expulsando ele do jantar com a Mon Encorpou o personagem aqui A vida é dura quando o seu nome não é Beck É Realmente Queria E muito mais coisa que vocês me mandaram Só que é difícil de entender algumas coisas Até porque Às vezes a galera traduz no inglês E não fica bem traduzido E eu fico confusa E como eu tô sendo nova nesse universo de GL Tailandês, né É uma coisa nova pra mim Tô me inserindo agora nessa parada Eu ainda não tô sabendo encontrar os lugares certos Pra trazer mais infos pra vocês Por isso que eu sempre peço pra vocês me mandarem Que daí eu posso trazer com mais segurança a parada Entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esqueçam que a gente tá fazendo lives E eu quero muito que essa websérie continue Gente, é incrível a história Eu tô completamente apaixonada Eu surto live após live E caso você não tenha encontrado as lives aqui É porque elas ficam salvas lá no meu canal de lives Que é Live esta Ana Bagunceira Então vai lá se inscrever Que as lives estão todas salvas lá Eu ainda vou trazer muito conteúdo de Capital Series Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E não deixa seu like Deixa aqui nos comentários O que você tá achando Se você já conhecia E não esquece de ir lá assistir No canal oficial Idol Factory É só clicar aqui na descrição do vídeo Vão assistir pelo canal oficial Pra gente dar muita visualização pra eles Beleza? E é isso meus amores A gente se vê no próximo vídeo Um beijo bem grande E Bye bye